Oi gente, tudo bom com vocês? Quanto tempo que eu não trago uma maquiagem aqui completinha pra esse canal, né? Eu tava sempre custando uma partezinha de uma coisa, uma partezinha de outra, agora tá tudo aqui. Hoje eu trouxe essa maquiagem com glitter, porque não somos obrigados a ficar no mate, não é mesmo? Nessa época do ano. E aí eu trouxe um glitter rosa, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Isso tudo aqui é uma inspiração, vocês podem adaptar pra melhor maneira que vocês acharem. Nesse vídeo aqui eu trouxe basicamente o olho, né, como fazer. E a pele eu já vim pronta de um lado e vou finalizar com vocês depois, tá? E eu vou mostrar todos os produtos que eu usei na pele, inclusive. Então, já deixa o seu joinha pra mim, porque, né, é muito brilho, muito glamour. E é isso, vem assistir pra saber como é que faz. Então, gente, vamos começar. O resultado final vai ser esse aqui, ó. Então, gente, eu vou começar aplicando um marronzinho no meu côncavo, esse aqui é o marrone, o de sempre. E um pincel bem fofinho, tá? Vou aplicar aqui, ó, vou... Já fiz até um vídeo aqui no canal, vou linkar aqui pra vocês aqui acima. Onde eu ensino a vocês acharem o côncavo, né? Porque tem gente que marca e fica errado. E aí eu vou fazer aqui... Vou marcar aqui. Agora, com o aromas escuro, eu vou pegar esse aqui, da paleta da Natura. E eu vou pegar esse daqui pra fazer o cantinho externo. Eu vou pegar um pincel menorzinho, fofinho também. Não tem problema se cair, tá? Porque como eu falei, eu passei o pó. Depois a gente varra isso tudo e vai embora. Vou trazer um pouquinho aqui pro côncavo. Agora, eu vou pegar uma paleta de sombras 3D. E vou pegar uma cor avermelhada. Essa daqui, ó. Mais avermelhada. E aí, essa cor eu vou aplicar bem na minha própria móvel. Pra fazer um fundo pro meu glitter. Que essa cor vai dar uma interferida, né? Vai trazer um pouco de avermelhado pro rosa. Pra dar aquela impressão de rosé gold. Vou voltar com aquele meu marronzinho escuro. E vou esfumar esse encontro aqui das sombras. Com esse pincel que eu peguei a sombra, né? Vou continuar com ele. Na pontinha dele, eu vou aplicar aqui no meu cantinho interno. Né? Inferior, né? Com o pincel chanfrado, eu vou pegar aquele meio marrom. E vou fazer o canto externo inferior. E vou esfumar tudo isso aqui com o mesmo pincel que eu tava aplicando o marrom em cima. Eu vou aplicar só aqui um pouquinho de pó. Pra garantir que não vai sujar, porque... Sei lá, parecia que tava sem. Agora, com o pincel de pálpebra grandão, esse aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho de primer de olhos. Mas só um pouquinho mesmo, tá? Vou espalhar ele pelo pincel pra ele não... Grudar muito e acabar tirando o que tá embaixo. E vou dar batidinhas em cima... Desse avermelhado. Agora eu vou pegar o glitter. O glitter que eu vou usar é esse aqui. Rosinha. Ele é da Jasmine. Eu não tenho o nome dele, porque ele veio na maleta. E aí, nas coisas que vieram na maleta que eu tenho de maquiagem, não tinha nomes. E aplicar. Agora eu vou pegar um lapisinho marrom. Esse aqui meu é da MAC. E vou aplicar na minha linha d'água. Eu não quero um olho muito... Forte aqui embaixo. Agora eu vou pegar um pincelzinho mais fofinho, mais fininho. Vou pegar essa sombrinha aqui mais clarinha. A segunda. E vou aplicar aqui no meu cantinho interno. Vou passar também um pouquinho aqui, ó. Abaixo da sobrancelha. E vou vir aqui... Dar um acabamento. E aí. Desculpa. Ai, meu. É um fio mais susto. Não sou cachorro. Eu gosto de fio mais susto. Ah, meu. Meu Deus do céu. Não é muito lindo? Bom, como me incomoda, eu vou tirar um pouquinho já desses excessos aqui de grita, de brilho. Eu vou passar um delineador, tá? Eu vou fazer um delineador grande, assim, comprido, né? E não tão grosso. Ele é médio. Então eu vou botar aqui um pouquinho de marrom. Pra dar um acabamento mais bonito aqui. Principalmente quando o olho estiver fechado. Bom, agora foi delineado. Tá um pouquinho barrado. Mas eu vou passar agora uma máscara de cílios. Não por causa de volume ou alguma coisa. Mas pra deixar meus cílios bem escurinhos. Pra quando eu aplicar o cílio postiço, não parecer muito diferente. Embaixo também, tá? Porque embaixo não vai ter cílio, né? Então precisa ficar bem pretinho, bem bonitinho. E é isso, gente. Agora eu vou aplicar meus cílios postiço. E aí depois eu volto e termino o lado de cada pele com vocês. E digo o que que eu usei, tá? Então pera aí rapidinho. Bom, já apliquei os cílios agora do lado de cá. E vou finalizar a pele com vocês. Mas vamos falar antes então o que eu usei. Pra base eu usei a L2 da Ruby Rose. Mas não usei a L2 Nova. Porque a L2 Nova já está muito clara pra minha pele. Essa aqui é a minha antiga que já está um pouco oxidada. Então ela acabou pegando o meu tom de agora. Usei também o corretivo Beige Claro da Natura. Pra iluminar aqui abaixo dos olhos, tá? Também aqui no centro do nariz, no meio da testa e um pouco no queixo. O pó que eu usei nas áreas do corretivo pra poder dar uma selada foi esse aqui da Payot Translúcido. Ele é bom porque ele é solto e ele é bem fininho. Então pra essa função ele cabe muito bem. E pra sobrancelha eu usei esse quarteto aqui da Chains. Ele é pra sobrancelha mesmo. Ela vem com dois tons de sombra. Eu usei mais claro. Eu uso mais claro quando eu uso a serinha. E eu uso mais escuro quando é normal do dia a dia. Porque a serinha ela parece que tá mais escurecida. Não sei. E tem também uma sombra iluminadora. Mas eu não gosto dela não porque ela é muito... Ela é muito sutilante. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu usei no lado de cá, né? Pra pele. E vou fazer junto com vocês. Eu comecei usando esse Duo Bronzer e Iluminador da Bela Fem. Então como ele tá uma cor mais bronzer, eu vou usar ele como base do meu contorno. Porque com eles cintilantes, brilhosos, eles são mais fáceis de esfumar. Então eu faço ele, esfumo bem, fica bonito. E depois eu venho com um contorno opaco em cima e fica ok. Vou pegar um pouquinho também aqui. Em cima. Um pouquinho do lado do celular. E queixo. Eu vou pegar um pouquinho. Aqui eu vou usar o meu pó compacto, cor carioca. Ele é um pó mesmo, mas eu uso ele como contorno. Tirar o excesso. E vou vir aqui. Ó, já ficou super marcado. Vou vir aqui. Né? Aqui, bicho. Agora eu vou pegar um blush. Esse aqui é o blush Malva da Jasmine. Também não tem nome, porque venho na maleta de maquiagem. E eu vou aplicar ele aqui. Bem na minha maçãzinha do rosto. E eu também gosto de botar um pouquinho aqui no nariz. Pra dar a impressão de que eu peguei sol. E também, por conta disso, eu venho aqui, ó. Um pouquinho dentro. Indo pro nariz, pra também, né, ficar mais real. Agora eu vou pegar o iluminador. Esse aqui é da Ruby Rose. Ele é lindo. Eu amo esse iluminador. Ele é a cor 1. Vou pegar com o dedo, porque fica mais pigmentado. E vou aplicar aqui, bem em cima do meu blush. E como é ano novo, gente, eu vou tombar no iluminador como se eu nunca mais fosse ver ano na vida. E aí, gente, o que vocês podem fazer pra aumentar a duração do iluminador de vocês? É aplicar algum iluminador cremoso embaixo e por cima o iluminador em pó. Que aí ele ajuda a fixar, tá? Aí aqui no nariz. Então é isso, gente, ó. A pele já tá pronta. Agora eu vou prender esse cílio de novo aqui, porque ele tá me incomodando muito. E trago o batom pra passar aqui junto com vocês, tá bom? Agora tá muito na moda, né? Essas bocas cremosas, gloss. Então eu escolhi um batom que ele é cremoso, ele não é mate. É o Rosé Mate da Avon. Então é isso, pessoal. Foi assim que ficou o resultado final, ó. Vou soltar o cabelinho agora. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão que eu trouxe pro ano novo. É uma maquiagem que eu usei rosa, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Amarelo, verde, azul, roxo. Qualquer cor que vocês quiserem. Dourado, prateado. Que são as que as pessoas mais usam, né? Nessa época. Enfim, vocês usem como vocês quiserem. Se vocês quiserem usar só uma parte, uma dica. Se vocês quiserem usar tudo, vocês fiquem à vontade. Eu espero muito que vocês tenham gostado de verdade. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? O botãozinho que tem aqui embaixo. Pra vocês receberem notificação dos próximos vídeos, né? Também não deixem de dar o seu joinha. Pra mim é muito importante. E comentar, porque o YouTube, ele entende... Quando você interage com aquele vídeo, você gosta e aí você recebe notificação dele, tá? Então é isso. Um beijo e até o próximo.